Boa noite a todos. Eu sou a Helena Sofia, sua host da noite no programa Táctico Tá Com Vida, que hoje tem o prazer de receber os nossos amigos Renan e Olivia. Nós vamos fazer uma apresentação. Renan, também é um prazer receber você aqui. A gente tá muito feliz que você veio responder as nossas perguntas. Pessoal, é importante avisar vocês que o Renan ainda não é super fluente nas línguas da terra. Então, ele vai falar em musiquês e a gente vai colocar as legêndulas logo abaixo. Então, se você também não é lá muito fluente nas línguas da terra, você pode chamar um adulto para ajudar a ler as legendas. Mas se você é fluente em musiquês, você vai entender tudo. Então, fica bem tranquilo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Eu gosto de ração de gato. Como vocês puderam perceber, a Olivia é muito fluente nas línguas da terra. O Renan ainda tá se batendo um pouco nesse negócio. E aí Nós temos uma língua que se inventam de gato. Agora, vamos lá Big해� Tchau. Tchau. Eu tô brincando, Estão, e eu tô tocando. Tchau. Outro dia a gente vai fazer outro vídeo. Tchau, tchau. Então, pessoal de casa, esse foi Renan Matar e Olivia, que responderam algumas perguntinhas pra gente saber um pouco mais sobre os grandes músicos do Planeta Taki. Em breve a gente vai ter mais episódios sobre o TakiTi que tá com vida, então continuem com a gente e tenham todos uma boa noite. Tchau. Tchau.